E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Blue Stars 3 Forces, é isso? É uma coisa assim. Estamos aqui, continuando, como prometido, eu treinei um pouco meus pokémons aqui, incluindo também capturas, duas no plural, o XN841 e a Excêntrica, e a Risonha foi o pokémon que saiu do meu ovo, aquele lá que eu tinha pego já faz um tempinho. Então temos a equipe completa por enquanto, mas a gente vai mudar essa equipe aí, quase que com certeza. É porque eu acho interessante deixar a equipe completa quando você está com esse compartilhador de experiências moderno, porque você ganha a máxima eficiência assim, distribuindo para todo mundo da equipe. Então preferi completar a equipe com os pokémons interessantes, ou seja, se um dia eu quiser usá-los, até posso, mas a ideia é mudar. Se bem que eu quero usar você, XN, eu quero usar você aqui, porque é o Reuniclos, né, que ele vai situar o Naro, nunca usei um deles, seria interessante, né, incluir o do meu time. Mas a Risonha, por exemplo, eu não vou usar. O Pindorano pode ser o HM Boy, e a Excêntrica acho que eu já usei muito. Shinks também já usei bastante. Então esses dois aqui, acho que eu não estou... esses três, na verdade, é bem provável que eu não os utilize. Mas vamos continuar aqui essa aventura, não sei se eu tenho que ir para cá, só sei que tem um evento aqui na frente. Uau, um Salamence gigante, mas como ele ficou assim? E por que ele está atacando a Rota 3? É o Gigantamax, Mininube. Oh, não, ele me viu, terei que batalhar com ele para enfraquecê-lo. Vamos batalhar com ele, então, para enfraquecê-lo. Vamos lá, Mega Giganta... eita, noche. Nível 15? Ainda bem que eu treinei um pouco, hein? O complicado é que o melhor Pokémon aqui, que está no nível dele, é o que tem desvantagem contra ele. Vamos lá, dar uns quick attack aqui e ver se vai dar bom. Não deu bom, não. Deu ruim. Deu ruim, vamos perder. Vamos perder. Claro que eu treinei, mas não foi o suficiente, né? Claramente não foi o bastante. O que a gente faz aqui, aliás, agora? Eu não sei não, porque a gente morreu muito rápido, mesmo tendo mais nível do que o Salamence. A gente morreu muito ligeirinho. Deu nem o comecinho para a gente. Eu acho que é a melhor alternativa aqui. Tem alguma alternativa boa aqui? Não sei o que eu estou fazendo. Deixa eu olhar aqui. Tá. Fazer o seguinte. Vamos dar um spark. Será que eu vou conseguir dar um spark? Vou. Aí, Paralyze. Uhum. Uhum. É isso. É bem isso que eu queria. Agora, é só... Muito simples. O que vai acontecer aqui agora? É só eu acertar todos os meus sparks e o Salamence pegar paralisia todas as vezes. É muito fácil, muito easy. Já começou bem? Um spark aqui. E ele errou? Não. Esse aí é o jogo que eu não quero me ajudar, né? O jogo não quer fazer o paz. Não quer fazer o... Vamos lá colocar aqui. Eu queria não treinar muito quando eu deixava meus pokémons, né? Fortes demais. Mas agora eu já me arrependi um pouco disso. Devia ter treinado até encher o saco. Pelo jeito. Vamos ver aqui. Psywave. Confuso. Ele vai confuso também, talvez? Ele bateu antes ainda assim. Mesmo com a Paralyze, ele bateu antes. É que o pokémon é muito lento. Eu andei olhando, inclusive, as stats do Reuniculus. Nem dele, né? Mas certamente compartilha. E ele, de fato, é muito lento. É o pior bagulho que ele tem é a lentidão. Eu tenho um Revive. Eu tenho três. Então essa vitória vai vir. Cedo ou tarde. Vai me custar os três Revives? Talvez. Caraca, eu não pôr um Paralyze, maluco. Mas joga um Paralyzezinho aí, malandrage. Eu pensei, Paralyze. Vou me dar bem. Mas agora não acertou nenhum. Acerta algum aí, palhaço. Até que enfim. Meu saco. Beleza. É só mais um Totalzinho que a gente dá que vai. Vamos lá. Beleza. Muito bom, muito bom, muito bom. Na verdade, não foi muito bom. Foi no mínimo. Quer dizer, no máximo, mais ou menos. No máximo. Eu acho que não foi mais ou menos. Foi ruim mesmo. Vamos lá. Estamos aqui. Mas a vitória veio, né? A vitória veio a um custo elevado. Mas veio. Vou ter que treinar mais do que isso. Perfeito. Uma coisa que eu não sei muito desse jogo. Que ele me confunde um pouco, inclusive, nesse aspecto. É que ele tem várias entradas e idas e vindas. Que eu não posso acessar agora. Porque eu fico pensando. Vou ter que voltar aqui no futuro. Posso passar pra cá. Tenho que ir pra lá. Não é um jogo muito linear. Geralmente eu não gosto muito disso. Mas vamos ver como ele vai progredir. Muito cedo ainda pra dizer. Mas, por um momento, me deixa um pouco confuso. Ah, não. Meus pokémons não são fortes suficientes para lutar contra ele. Pior que não era muito mesmo. Alguém vai me ajudar. Outra pessoa aleatória. Nossa, um abissão. Não se preocupe. Eu assumo o daqui. Olha só. Ele próprio. Use Jig Impact. É o Alain. Alain. O que? O Salamence desapareceu do nada. Ah, então você não soube? Aquele Salamence que você acabou de ver não era um pokémon verdadeiro. Na era apenas uma ilusão? Uma ilusão? Mas as ilusões são capazes de fazer destruições reais? Não, mas aquele específico era diferente. Porque aquela ilusão foi criada pelo Zoroark. O pokémon mais poderoso que o nosso inimigo possui. Não sei como é esse... Eu não sei como. Mas aquele Zoroark tem o poder tão forte que as ilusões dele são capazes de se tornarem reais. Mas temos aqui, no mínimo, um paradoxo. O que você falou não faz sentido. Se a ilusão se torna real, não é mais ilusão. Certo? Eu acho que a gente entrou aqui numa discussão simbólica-semiótica. Como é que é a ilusão se não é real? Alguma coisa... Bem, eu preciso ir agora. Tenho uma missão a cumprir. Mas antes que eu quero entregar isso. O que é isso, gente? Uma rosquinha queimada. Não, o Mega Ring. Tá bom. E três Crack Balls. Mega Ring, exato. Quando eu vi sua batalha contra o Salamence, eu vi que seus pokémons são inexperientes ainda. Isso é verdade. Devia ter até treinado mais. Por isso, eu te entreguei o Mega Ring para aumentar a força de seus pokémons. Agora, se você quiser, a mesma questão será que enfrentar os treinadores especializados no pokémon mega evoluído deles. Onde é que eu encontro eles? Não me falou. Não entrou em detalhes. Deixou meus pokémons todos mortos. Não curou ninguém. Obrigado, Alan. Pela sua ajuda questionável. Vou mostrar todos os pokémons disponíveis aqui, né? Uma ampla variedade. Acho que não quero nenhum. Eu não estou bem perto de uma cidade. É, não estou nem perto. Mas nem perto mesmo. Eu não vou voltar, não. Não vou nem falar contigo também, não, que eu não estou com essa bola toda. Vamos continuar. Ver se eu chego em uma cidade qualquer. Não parece que eu esteja perto, né? Às vezes a pessoa se surpreende, né? Duas Luxury Balls. Minha senhora, você viu alguma cidade por perto? Você é em busca dos desafios da Mega Evolução? É, não agora. Tem um na Rota 4. Especializado no Mega Bedrill, né? Aquela é isso. Mega Bedrill. Quem quer o Mega Bedrill, gente? Vamos lá, olha. São vários caminhos bloqueados por toda a parte. Essa não tem uma árvore no meio da caminha. Não consigo passar, mas alguém vai me ajudar aqui. Um Zapdos aqui. Isso ajuda em excesso. O quê? O pokémon lendário Zapdos? Ah, era apenas um dito? Pensei que fosse o Zapdos. Várias ilusões hoje, né? E todo mundo aparecendo aqui, todos os famosos. Olá, mais uma vez, meu dito é muito brincalhão, não é? Olá, Dawn. Estava prestes a fazer bem outras missões, mas acabei te encontrando no caminho. Você não pode cortar essas árvores, certo? Mas não se preocupe. Tem um item que irá ajudá-lo. Ah, já vai me dar o item. Mas primeiro eu quero lutar com você. Não. Vocês são os palhaços demais, né, gente? Eu acabei de morrer. Na verdade, não morri não, mas estou prestes. Caraca, para os seus palhaços do crime. Vamos dar um sing aqui. Vamos singá-lo. Avoided? Que avoided, palhaço? Avoided. Olha só, que palhaçado. E agora o que eu faço? Essa primeira parte estava bem clara para mim que eu iria fazer isso. Mas agora nada está muito claro mais. Acho que eu quero curar o Grovail. Agora a gente troca. Não, troca. Perfeito. Ele continua dormindo, porque a gente tem sorte na vida. Não, não temos sorte na vida. Não temos sorte na vida. É só azar, é só tristeza, é só dor, né? Só dor e crueldade. Está indo bem agora, hein? Oh, papai. Não tem sorte na vida, sim. Não tem sorte na vida, não. Retira o que eu disse. Calma que tem, calma que tem. Vamos lá, vamos lá que tem. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Não tem sorte na vida. É de novo, Dalton. Você está de brincadeira com a minha cara. Eu tenho cara de palhaço, não respondo. Não respondo. Vamos lá. Reduzir o meu ataque. Não faz diferença, eu acho. Eu acho que o meu golpe não é de ataque. O Lee Feige... Ou será que é? Acho que é assim. É assim. Como eu falei para vocês, eu sempre disse. É assim. Então, Azal Absorbe, porque eu acho que esse não é. Ai, Sing, maldito. Bom, se eu batalho, acho que eu não vou perder também, não. Agora eu já acho que eu posso perder. Acordei porque tomei um tapa. Perfeito. Realista o jogo, realista. Como é que a pessoa toma dois tapas na cara e não acorda, né? Caraca, cinco tapas na cara. Jesus... Ok, vamos lá de... Ele trocou de Pokémon esse palhaço? Você não vai me dar um socão na cara, não, né? Você está de boinha, né? O Riolo, meu garoto. Metal, claro, não. É super efetivo em mim, hein? A gente cura aqui. Caraca, estou tendo que usar item demais. Muito cedo. Eu vou dar um super treino para o próximo vídeo. Me aguarde. Vou aproveitar que estamos chegando no final de semana. Vai ter uma folguinha da série para a gente dar aquela... Aquela prensada que o bagulho aqui está doido demais. Eu vou morrer agora? Caraca, eu morri de novo, maluco. Morri de novo, malandragem! Vamos lá, então, de Pound. Metal Cloth fica vivo. Perfeito. Agora está apaixonado, inclusive. A risonha é muito atraente. É o riso dela, né? Ele encanta. E seduz. Vamos lá. Não. Ah, eu sei lá, meu garoto. O que eu vou fazer aqui agora? Tem outro Pokémon vivo ali. Vamos lá, de Pound. Ok, bom trabalho. Risonha. Toda batalha que eu estou enfrentando está sendo essa pagaceira aqui, né? Toda ela. Toda batalha. Vamos trocar de volta, eu acho. Vou usar o nosso último Revive aqui. A gente pode roleplayar também. Vamos tentar roleplayar um pouco. o Bumble não deve ser muito bom contra mim, deve ser. É até bastante bom. É bastante bom. Retira o que eu disse. Retira o que eu disse. Eu acho que é mais barato eu perder essa batalha do que eu ficar tomando isso tudo. mas eu não vou perder de propósito, porque eu vou voltar lá atrás. Então, a gente vai continuar batalhando aqui. Mas eu acho que, do ponto de vista financeiro, perderá mais negócio do que usar três Revives. Não é possível. É muito caro. Perfeitamente. Finalmente um crítico, finalmente um pouquinho de sorte, né? Derrotamos a Down daquele jeito, né? Daquele jeito. Nossa, você está muito forte, comprometido e entregarei o item que você vai te ajudar a passar por essas árvores. Então, esses são aqueles jogos onde você não precisa ter um HM Boy. Muito bom. Isso é muito bom mesmo. Conhecido em você, será capaz de cortar as árvores que estiveram no seu caminho. Agora vou indo. Até mais. Não qualquer árvore, né, querida? Tem um botretoso ali. Não vai me enfrentar, não. Fica só olhando aí. Fica na observação mesmo. Que eu quero chegar no local para me curar aqui. Posso pegar uns itens aqui, se eu quiser, né? Talvez tenha uns itens bons aqui. Aham. Aham. É, três. Posso ativar quantas vezes eu quiser? Acho que eu posso. Como é que eu vejo quantas Star Pieces eu tenho, hein? Não é na Bag, né, no Big Game? Se for em algum lugar, né? Eu não sei se é na Bag mesmo. Aqui, ó. Tenho 26. Vamos tentar ativar de novo para ver quantas eu pego. Quantas eu gasto, melhor dizendo. Acho que são cinco, né? O cara me disse. Éter. Me dá mais um revive aí. Nunca te pedi nada. Deixa eu ver. Ah, são cinco. Tá, já gastei muitas. Já chegamos na cidade. Ah, tá bom, velho. Foi bom para a gente aprender alguma coisa. Bom, chegamos, mas não muito, né? Ah, chegamos agora. Enfermeira Joy é você, minha querida, né? Eita. Tá, não é uma Enfermeira Joy de novo, mas é o que tem para hoje. Vai curar meus pokémons. Eu acho que é bom bastante. Ok? Você conversando e você vende revives? Que por acaso eu estou precisando. Não vende, né? Não vende que tu é palhaço, né? Entendi. Entendi. Vamos mudar o vazante aqui. Estou jogando de noite de novo, né? Falei que não ia jogar de noite. Estou jogando de noite mais uma vez. E a missão de vocês, qual é a boa? Eu tenho uma missão para você. Gostaria de cumprir o desafio de derrotar seus oponentes em troca de uma montaria? Na verdade, eu queria, mas eu vou dar um save que eu não quero perder dinheiro. Beleza? Perder dinheiro não é tanto dinheiro. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero essa missão, sim. Me dá essa missão aí. Três pokémons? Eu escolho os três. Que filha da mãe. Tem que guardar os pokémons. Cara, seja mais dinâmico. Vamos lá. Guardar então, né? O cara quer me dar trabalho. Pô, eu sou da geração da internet, gente. Não estou acostumado a ter trabalho. Vamos. Só aquelas pessoas que comentam nos vídeos do Nubigamer. Cadê o link? Eu sou um deles. Quando é só colocar no YouTube. Quer dizer, no YouTube não, né? No Google. Primeiro link que aparece, se você botar no YouTube também aparece. No Google ainda é melhor. Aparece 200 sites. O Nubigamer. Onde é que está o link? No primeiro link do Google. Vamos lá. Falar aqui com o nosso garoto. Chega aqui, meu consagradinho. Vamos lá então. Espera aí, gente. É um local. Eu pensei que era só contigo. Tu me levou para outra dimensão. Tá. As pessoas, elas ficam me enganando nesse jogo. Eu sinto que essa é a temática. A temática é essa. É uma enganação constante esse jogo. Vamos lá de Pursuit. Nível 16. Quer dizer que eles estão equiparados a um Pokémon mais forte também. Mas que beleza, hein? Que legal. Obrigado, jogo. Valeu mesmo. Tá. Eu estou supondo que eles estão equiparados. Talvez nenhum esteja, mas... Algo me diz que é o caso. Uhul! SP ataque reduzido. Maravilha, hein? Obrigado. O que a gente faz aqui agora? O Sing era Bart, como a gente já falou. Mais tranquilidade de todas. Vamos lá de Double Slap, eu acho. Dá aquele Double Slap? Não. Duas vezes é muito pouco. O bebê aqui não foi o suficiente para acordar ele, pelo menos. Caraca, mas só... É só depressão, né? Dois acertou só. Azulip fica viva aí, risonha e acerta o Sing. É, metade fez, metade não. Tem que parar de usar esses itens, gente. Não posso ficar batalhando, gastando tanto dinheiro. Essas batalhas estão muito... Estou consumindo muito as minhas finanças. Não pode ser isso. Caraca, risonha. Acerta o bagulho. É, acho que usar isso aqui não vale mais a pena, não. Acho que perder é a melhor situação aqui para a gente. Ah, tá. Ok, ok. Beleza. Vamos lá, risonha. Acerta mais do que a dois tapas nesse Double Slap, pelo amor de Deus. Tá, por que ele acertou 200 Double Slap só que eu consigo acertar os dois que é típico do golfe? Por que o jogo me dá esse desfavorecimento? Não sei. Não sei, jogo palhaço. Aqui eu só acerto os dois, fechadinho. Deixa eu ver na descrição do golpe, inclusive. Porque eu sei que ele acertou mais. No game, ele sempre acerta dois. Mas como é que o cara acertou mais aqui? Duas a cinco vezes. Eu só estou fechado nos dois. Me dá aí a cinco vezes, jogo. Cadê? Vou até um trêsinho. Aê! Finalmente. Beleza. Boa experiência para o time. Nenhuma dúvida disso. É a vantagem de enfrentar esses pokémons ridiculamente fortes. Dirling. Posso tentar. Coloca ele para dormir também, velho. É até o dezesseis. Está fechado. Ele equilibrou com o meu pokémon mais poderoso. Espera, ele me acertou um leite-seed, velho. Ai, caraca. O pior golpe que já existiu na história do universo. É o leite-seed. Sabiam disso? É dado estatístico. Vamos lá. É uma informação que eu dou para vocês aqui que é científica mesmo. Vamos lá de quick attack. Quem inventou, inventou para fazer o pior golpe. O golpe mais chato que tem. Todos os outros golpes de planta aqui são ruins porque ele é planta também, né? Tal qual nós. Mas bora lá. Por enquanto, o Grovai está acertando tudo, né? Vamos ver se ele continua desse jeito. É, uma hora isso acontecer, velho. Concentra um pouquinho aí mais. Grovai, beleza. Boa. Que maravilha, jogo. Obrigado, hein? Aí é lindo demais. Vamos lá colocar o Chinkus aqui, né? Resetado. Vamos intimidá-lo. Eu poderia tentar acertar uma paralisia só para causar alguma coisa. Vamos lá de bait. Não, leite-seed de novo, não. Leite-seed eu não tenho como, né? Não tem como, leite-seed. Não tem como. É muito forte. Não, meu garoto, não faz isso com o Tio no Big Gamer. Rapaz, assim você gera uma depressão. Tem que pagar meus psiquiatras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sand Attack, mais uma vez. Pursuit. Bom, pelo menos eu estou resetado, né? Vamos lá. Estava tendo tão bem na última vez. Demorou que isso é para errar. Agora já errou na segunda. Eu estou demorando um tempo nessas batalhas, que é para demorar 5 segundos. Percebe isso? Temos 3 horas por causa da... Da questão do nível. Nesse aqui nem é tanto, porque o nível eu acho que é equiparável, né? Então, se eu tivesse treinado muito, essa batalha ainda seria complicada. Porque hoje os pokémons não estariam regularizados, por assim dizer. O problema maior que foi o que aconteceu aqui... Nossa senhora. Foi que o nosso amigo, ele meio que me enrolou, né? Talvez eu me enrolei sozinho. Você pode argumentar isso. Dizendo o Big Gamer, foi você que se enrolou sozinho. É possível. É possível. Não é um argumento totalmente inválido, não. Vou admitir isso. Mas, pô, está no cult charme aqui da risonha. Mas não impediu de bater mais uma vez, né? Palhaça. É isso. Não vai atacar esse tudo, né? Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Para as pessoas bater uma na outra. O plano de Grovai está resetado de novo, né? Pior que eu acho que tem mais um pokémon ainda, né? Eita, é verdade. Eu acho que tem mais um. Se tu usar uma poção agora, meu garoto, eu vou... Tem uma síncope. Beleza. Beleza. Nível 14. Vou, se quiser. Entra aí, Chinks. Entra aí, Chinks, minha querida. Vamos lá. Vamos paralisá-la aqui para começar bem bonito. Fire Spin. Paralisia. Oh, papai. Boa. Vamos ver se eu consigo acertar mais um. Não consigo, mas paralisei. Era a principal parte do processo. Um pouquinho de sorte, né, jogo? Nunca te perdi nada. Jogo filha da mãe, né? Jogo é filha da mãe demais. Quanto que eu perdi de dinheiro? 136. Está ficando mais doído isso aqui, viu? Está ficando mais doído isso. Está beleza. Está beleza. É assim que vocês querem jogar? Está bom. Está bom. Eu nem posso dizer assim. Vou treinar muito, né? Porque não dá, né? Para treinar direitinho. A não ser que eu fique colocando os pokémons e reequilibrando todo mundo. Dá para fazer isso também, para as essenciais, né? Para equilibrar o time bem bonitinho. É. Seria o ideal, né? Seria a melhor coisa fazer. Vamos ver a outra missão aqui. Não. Não estou procurando isso. Não estou procurando a Banetite para evoluir. Nada, não. Tem uma coisa para fazer nessa cidade aqui? Uma batalhinha normal. Acho que estamos de boa aqui, hein? É, acho que estamos de boa mesmo. Eu falei isso meio brincando, meio... Ah, vou tomar outra. Mas não. Acho que estamos de boa aqui mesmo. É um pokémon nível 13. Pokémon com nível... Adequado. Vamos lá. Vou bater mais algumas vezes aqui. Uhum. Uhum. Será que ele usa itens para me incomodar um pouco? Para prolongar a batalha? É possível. É possível. Não se perfeitividade contratou não. Acho que não, né? Derrotamos aqui. Perfeito, perfeito. Derrotamos o Nob, parente meu. Bom, revelou, primo? A gente, pessoas aleatórias, estou querendo trocar meu chandelure por um goluro. Que você quer trocar comigo? Eu não tenho, não, agulha. Eu falei não! Eu falei não! Já observou uma primarina cantando no mar? Você está meio louco, querida. Isso não existe, não. Isso não existe, você está doida. Então, deixa eu entrar para cá. Enfermeira Joy. Pessoas aqui com problemas, Enfermeira Joy. Psicológica aqui não é no Enfermeira Joy, né? Incluindo eu, Enfermeira Joy. Estou chamando você ainda de Enfermeira Joy, mesmo você não sendo Enfermeira Joy. Não é Enfermeira Joy que não é Enfermeira Joy. Aqui foi a completa loucura. Isso aqui é o quê? Não, não quero viajar. Talvez outra hora. Ok, temos um bug aqui. Temos um bug, temos um crash. Temos o primeiro crash. Esse é o problema que a gente vai ter muito. Quando você joga com uma certa antecedência, né? Em relação ao feedback, alguém poderia ter avisado. Noob Gamer, nessa cidade vai ter um bugzinho aí para você. Então, tomem o cuidado de não falar com o cara que fica na frente da caverna. Fica ligado porque ele vai bugar. Infelizmente, nós estou gravando esses vídeos com essa antecedência. Então, não vejam o feedback ainda. Então, me estrepei todo. Mas, beleza. Vou ter que fazer essa parte inteira. Então, em off de novo, porque eu não dei um save no meio do vídeo. Chato, né? Chato, mas não vai demorar tanto tempo em off não, porque vai jogar acelerado e tudo mais. Então, vai ser chato? Vai. Mas, dá para ir. É bom que a gente aproveita e dá uma treinadinha também. Fica um pouquinho mais poderoso para enfrentar os desafios diante de nós. Maravilha? Então, é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia. E vamos ter que encerrar esse vídeo um pouquinho mais cedo do que o usual, pelas circunstâncias, né? Estamos parados no tempo agora. No meio da caminhada, inclusive, né? Você pode perceber que elas têm as gotinhas da chuva, bem esparsas, inclusive. E eu, no meio do caminhar, aqui, né? No meio do meu... Não sei o que eu pretendia fazer, exatamente. Era uma interação com esse cara, mas eu acho que ele não é muito sociável. E é isso. Um abraço. Obrigado pela companhia. Cuidado com essa parte aí, né? Quem for jogar o jogo, que pode bugar também. Não sei se é um bug obrigatório. Acontece sempre, mas acontece algumas vezes. E é isso. Um abraço e... Fui! Fui!